Só te amo, primeiramente quero te dar os parabéns pelos 400K que o senhor inteirou Meus parabéns, só pode ter certeza que o senhor é merecedor de tudo Que o senhor é uma pessoa muito guerreira, muito simpática, muito humilde Eu amei conhecer o senhor aquele dia E só pode ter certeza que daqui pra frente é só pra frente que só vai crescer demais, viu? Se Deus quiser, muito obrigado Amém, todos nós Amém, amém Merson, vou te propor um desafio, pode? Pode Manda uma cantada pro meu pai Vai pra mim? Vai lá Qual que é o nome dele? Daniel Eu queria ser Daniel, o Daniel eu não posso ser, porque o Daniel grava o YouTube Eu só queria abraçar você Chama, chama que vai querer ser Daniel Ô Merson aí, só pro pessoal entender Esse dia o Lucas Rangel esteve aqui Você tá até dançando com ele, que negócio é aquilo? Como é que foi a dancinha? É, mostra pra nós a dança aí Vai lá É, não pode, tem que mostrar, gente Ué, como é que a dança você dançou com ele? Vai Vai lá Vai lá Vai lá Aê Aê Já perdeu o lugar já, Gino Já perdeu o lugar já Vem só, vem só, vem só, vem só, vem só, vem só Vem Vem só, vem só, vem só Tchau, tchau 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 incrível, ele gente, Deus é Deus é Deus, né, porque ele é o nosso pai e eu quero agradecer ele do fundo do meu coração por todas essas oportunidades que ele tá me dando durante toda essa etapa de uma nova versão quero agradecer também a cada um de vocês que tirou um tempinho aí pra nos assistir, nos prestigiar muitíssimo obrigado, eu tenho um carinho muito especial por cada um de vocês se você ainda não é membro, vem ser membro você também tem a exclusividade que apenas os membros tem me segue nas redes sociais, Instagram Camila e Moto Oficial, TikTok Camila e Moto Oficial, Facebook Camila e Moto Vida na Roça tamo fazendo a introdução aí, ó num ar diferente num lugar diferente Camila, onde vocês estão? Tamo na cidade, pessoal, de pessoa bonita e abençoada, Cana Verde no sul de Minas, isso mesmo, pessoal, tamo aqui, pessoal fazendo uma série de conteúdos pra vocês, tanto pro Instagram, pro Facebook pro TikTok, aqui pro YouTube tamo fazendo uma sequência aí de vídeos uma temporada de vídeos aí, que eu tenho certeza vocês vão gostar demais e hoje é um vídeo muito especial mas antes tamo com pessoas especiais também, a gente tá aqui na Praça de Cana Verde, tô fazendo a introdução aqui pra vocês. Hoje é sábado e eles tão montando aí toda a decoração de Natal já, pessoal, tá ficando incrível. Bom, é... a gente tá aqui com o Taicinho, com meu pai, minha mãe e eu, a gente veio e o Taicinho tá sendo nosso guia tá sendo nosso GPS aí, pessoal porque hoje a gente vai passar o dia gravando vamos passar o dia com eles e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, gente eu quero agradecer a Deus também por essa oportunidade, porque Deus é incrível, né e eu falei aí que Deus tá me dando muitas oportunidades durante essa nova etapa, né, da nossa vida então eu quero agradecer a Deus o fundo do meu coração. Cês vão ter noção pessoal, o quanto eu já me emocionei já agradeci a Deus por tudo porque ele é incrível já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito compartilha o nosso canal aqui do YouTube pra que mais pessoas possam nos conhecer e já deixa aqui nos comentários que bicho cês querem ver aqui no nosso canal gente, vou arrumar nessa câmera 0.6 pra vocês verem olha que lindo foi feito à mão com tinta guache, olha isso que lindo, né, gente aí ali tem a casinha do Papai Noel eu acho que é, né é, deve ser mas eles tá construindo ela ainda, gente olha aí ó, ó, ó tanto de pisca-pisca de noite que fica bonito, hein tem uma árvore de Natal aqui também eles devem ter demorado bastante pra fazer essa árvore de Natal porque é trenzinho com trenzinho olha, que tem que arrumar, gente olha aqui esses trenzinho com trenzinho que tem que arrumar olha que lindo ali, ó eles tão montando também aqui as passarelas, né olha aí tanto que fica bonito fica lindo demais, né oi, gente tudo bem com vocês? bom dia, boa tarde, boa noite com certeza bom dia, boa tarde, boa noite calor ou frio? uai, aqui pra nós é precisão de blusa, né nossa senhora, gente em visto norte mesmo nossa senhora ontem nós chegou e tava 21 21 graus 21 graus eu falei assim meu Deus do céu ainda bem que eu trouxe blusa o blusista até tacou tanto frio e eu tô com o olho inchado, gente será que que é isso, hein gente eu nem dormi? não tá aí sim como que vai? tá tudo bem? tudo bem, graças a Deus amém, uai e aí, tá chovendo muito aqui? uai, tem chovendo não, graças a Deus só pelo jeito vai acabar chovendo mais uai, eu também tô achando, viu olha aí nosso guia turístico hoje? isso mesmo o taicinho hoje vai ser nosso GPS viu, gente vira esquerda 200 metros ele vai ser nosso GPS hoje e hoje a gente vai em um lugar muito especial, né, gente? vamos com certeza podem falar aí eu vou deixar essa onda pra vocês hoje mas não, nós começamos num lugar especial que foi lá na casa do taicinho isso catamelo agora nós vamos lá no uai, vamos almoçar na paisagem pode ser, uai vamos lá então, gente vai ser vai ser uma surpresa pra vocês mas eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes e vai ter muito risado hoje também né, gente? com certeza mas vai perguntar muita coisa também pra eles vamos fazer muitas pra eles, né? isso, pra eles ó, gente tenho certeza que vocês vão gostar bastante gente, vamos lá então eu vou mostrando toda a paisagem pra vocês aí gente olha aí que lindo olha aí calma aí ó Cana Verde é uma cidade muito abençoada viu, Taicinho? meus parabéns aí obrigado demais, gente olha aí e agora nós já estamos descer lá pra nossa surpresa que a gente contou pra vocês será onde que é, hein? vocês já deixaram aí nos comentários onde vocês acham que a gente vai? olha aí levanta o terço fazendo favor olha aí aqui nós temos uma lavoura de soja é só a gente é olha aí você andou com o Gustavo Coelhida que é trem foi é? e ela andou na emoção? uh é mesmo? aqui é a gaiola aqui tem o motor de roda tá assim é o pessoal que não viu ainda tá lá no Instagram do Gustavo Tubarão isso e lá andando o Tarsinha andando com o Gustavo pessoal nossa, senhora que trem aqui é uma gaiola é uma gaiola é uma verique é uma verique esportiva tem sol? tem tem aí sim olha o tamanho dessa soja bonita nossa senhora tá até preta de tão verde não 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 agora vou ficar conhecendo ó primeira vez é a direita é a direita então bora gente vem que imagem linda né gente o sul de Mias é uma região muito bonita né Cabela? com certeza é um lugar muito abençoado é diferente lá da nossa região né? é bem diferente você vê longe aqui cheio de vozes é é chove muito é realmente chove ixa fresco né? com certeza e o pessoal também é muito bom né pai? o pessoal é muito hospitaleiro muito simples né? muito educado isso então bora gente quando a gente chegar ali eu mostro mais pra vocês aqui é aquela casa do Gustavo gente olha aqui que lindo deixa eu chegar aqui essa tira caminho tira caminho essa represa fazenda bonita é olha que lindo olha o tornegan lindo demais olha aí pessoal mais imagem bonita olha aí é um braço da represa de furnos é? é vai explicando eu não sabia é um braço da represa de furnos gente mas essa represa é quantos quilômetros? você tá doido é tem ela lá aqui na região inteira do sul de mil uai credo para a cidade demorou bem 100 anos pra fazer essa represa olha aí gente é água demais não volta aqui deve pegar água até dela então pra doar pra pivô essa estreia água não farta olha lá tá vendo o vídeo de 100 cortes só o vídeo tem água demais né Carmelho? tem muita água né faz uma maneira que lindo e quem quiser vir cá nos Itaês é só digitar no GPS o nome né Carmelho? isso já fala aí onde quer então pode falar é o bar do seu tião gente finalmente estamos chegando aí no bar do seu tião gente um sonho viu lá é muito encantador tanto seu tião quanto a mãe do Merson quanto o Merson quanto a sobrinha do Merson é uma fofura também como que é o nome dela mesmo? Zélia a Zélia a mãe do Merson isso e a sobrinha a sobrinha Maria Cecília é Maria Cecília eu acho que é isso mesmo é a Maria gente mas ó não é uma fofura a dona Zélia também o seu tião o Merson e bora lá estamos chegando gente o seu tião um dia que a gente veio aqui a gente acabou gravando só pro Instagram e pro Facebook e pro TikTok mas ele falou que tem mais de 40 anos que ele tem o bar vocês acreditam? tem muito tempo uma mata lindo e já tem gente lá gente o seu tião agora virou uma sensação do o seu de mim ou não é o Taisinha? ah ele é ele é pro pela humildade dele vai demais igual dos meninos também do Taisinha do Merson com certeza olha lá já tá pegando uma fresca lá pode ir gravando você pode ir lá não chega buzinando? ah nem eu não não nem eu não ai tá ela dentro eu já tá no zap zap já vamos lá então chegamos aqui então gente no bar do seu tião ele tá lá no bar mas antes vamos dar oi pro Merson primeiro Merson como que vai a vida? vai bem e eu sei? graças a Deus vamos dar oi pro pessoal oi gente bom dia amém bom dia bom dia amém Merson bom dia vai comigo é nóis ainda? é nóis ainda que é um ovo e um redor e um redor e um redor fresquinho vazio de guiado tipo o leite não é uma venda que você experimentar aí depois o queijo fresquinho foi feito ontem entendeu? depois se quiser pedir o salmão e pôr na geladeira vamos lá entregar amanhã vai ficar feliz vamos lá entregar então vamos lá e nós também deu uma lembrancinha pra ela e pra sua sobrinha vamos lá então gente então vamos lá gente no braço não tô com aquele do coxetinho ô mãe ó peru que gracinha peru olha aí olha o a placa do do bug lá ó bar do seu tião ó interessante legal e aí Camila como é que foi a sensação? nossa senhora eu tô emocionada viu gente aí foi bom bom vir cá pro sul de Minas de novo? nossa senhora maravilhoso e a nega? eu posso ir em todinha aí maravilhoso esse aqui aqui é bom demais né e o Taisinho Taisinho? bacana bom demais bom demais da conta? bom demais graças a Deus aí ó é com certeza o barco não pode parar não pode parar tem que seguir né tem que seguir é é ela afunda é ela afunda mesmo Deus abençoe tudo bem? eu trouxe um presentinho do senhor e para a minha filha do senhor muito obrigada viu Deus abençoe e nós trouxe também o que? muito obrigada viu eu só vou também ficar ali arrepiado tá bom? bom dia dona Zélia só tá joia né dói você bem graças a Deus Merson o que vocês acham do meu zo tá grandão ou não? tá grandão pra ela Merson pode proclamizar aqui pode? pode manda uma cantada pro meu pai pode pra mim? vamos lá qual que é o nome dele? Daniel eu criei ser Daniel o Daniel o Daniel eu não posso porque o Daniel grava o YouTube eu só queria abraçar você chama e chama que vai crescer o Daniel você viu? isso tá pensado Camilo o Merson também tem o Instagram dele né? com certeza mais um famosíssimo do Instagram sim isso mesmo tá querendo tentando não não só já tá bom ó fala o pessoal aí Merson o seu Instagram ó meu Instagram é o Merson tipo não é que você vê um menino bobo na página tipo eu mesmo arroba Merson tipo vai lá segue ele mais uma pessoa muito humilde muito querida viu vocês podem ter certeza que quer alegria quer alegrar seu dia quer muita diversão acompanha ele que vocês vão sentir firmeza vão gostar muito eu gostava tubarão chegando aí ele vai posar aqui vai vim pra cá você tem que me não gostar tubarão vim pra cá não nada olha será que não vai ver ele aqui hoje é não sei eu tava lá você tá tudo por fora gente por enquanto se ela aparecer aqui não bebe uma coca com ele depois viu e o cê paga com a coca dessa vez vou ter que pagar o pão de queijo o pão de queijo o pão de queijo é o seguinte de pataca a minha fez uma live no instagram e o taisin participou com ela aí ela falou que o dia que viesse aqui pagava um pão de queijo lá depois com a coca pro taisin se eu não achar pão de queijo pelo menos a coca eu pago dá um pão de queijo que não falta não é com desculpa já tá assim pessoal olha aqui nós estamos chegando aqui no bar do tião daqui a pouquinho nós vamos lá nós vamos conversar muito com o seu tião se Deus quiser vamos contar muita piada né mãe com certeza ó gente e se eu contar pra vocês que tem umas correição aqui ó e o o merção parou em cima dessa gente gente aí vocês pensam pegou minha mãe pegou o merção olha aí o tom de formiga e eu vou dar licença daqui e meu pai já tá arrumando preparando pra arrumar outros vídeos ali gente e o merção tá até agora tá te comendo até agora o merção essas formigas olha aí gente tá perdido olha aí aqui é muito aconchegante gente tinha um ar tão gostoso né mãe nossa senhora você gosta de vir pra cá eu adoro vir aqui eu também amo gente aqui é muito bom olha aí bom demais gente então vamos lá então chamar o seu tião pra começar as gravações e ele também dá um oi pra vocês vamos lá pra vocês conhecerem o bar do seu tião também gente que gracinha olha o cachorro gente depois do dia que eu vim aqui olha o tanto de gente que anotou misericórdia olha o tanto aí gente olha eu aqui ó eu aqui ó a namorada do tubarão a gente aqui é dia gente eu vigiei olhei olhei pra todo outro lado pra ver se ouviu o Gustavo aqui não achei então foi só o seu nome que tinha aqui gente tchau vai 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 mesmo olha aí gente muito a lima não vai anotar só não não se eu te amo dá oi pro pessoal dá oi pro pessoal oi dá oi pro pessoal aqui do youtube pé de cambele acho que de sei da onde só te amo primeiramente quero te dar os parabéns pelos 400k que o senhor interou meus parabéns só pode ter certeza que o senhor é merecedor de tudo que o senhor é uma pessoa muito guerreira muito simpática muito humilde eu amei conhecer o senhor aquele dia e só pode ter certeza que daqui pra frente é só pra frente que o senhor vai crescer demais viu se Deus quiser muito obrigado amém todos nós amém amém eu trouxe os ovões pra ele isso é eu gosto o ovo grande uau você gosta dos ovos que é nosso uau aí tem um caboclo lá que eu sou redondo um queijo mas não foi eu não é eu sou redondo também Sotião deixa eu fazer uma pergunta pro senhor quantos peitos o senhor já deu hoje hoje tá só com 4,5 só com 4,5 ô meu Deus do céu até logo isso aí com certeza eu não enchei o bem o bucho não hoje não antes de eu ter que ir matar o tubarão não é pois é gente ele deu um feio hein nossa senhora credo em ai ai gente olha como aqui é bom demais olha aí aqui é o tamanho da serra aqui é o tamanho da serra é eu obrigada uai João Rafael João Rafael Melissa você vai ficar novinha com você aqui não obrigada uai isso aí isso não é Melissa muito obrigada pelo carinho viu muito obrigada mesmo de coração beijão pra você aí seu tião graças a Deus o bar do senhor tá fazendo o maior sucesso aqui nas Minas Gerais não só na Minas Gerais no mundo inteiro né seu tião é graças a Deus amém só bateu 400k no Instagram hoje né exatamente quero te parabenizar que que esses 400k no Instagram seja o primeiro de muitos e muitos seguidores que o senhor vai comemorar em toda sua vida em toda sua trajetória que Deus possa iluminar muita trajetória e muito sucesso na vida do senhor amém Deus abençoe a nós todos gente seu tião teve só razão demais o Ampereiro Caneta Azul Madeirite veio aqui é seu tião canta uma música aí pra nós ver do Caneta Azul o gringo também teve aqui Estados Unidos aquele rapaz que gravou lá do Youtube que você gosta de assistir o Lucas Rangel o Lucas Rangel veio aqui também o Lucas Rangel veio com a equipe dele também com o Tubarão o Tubarão gosta tanto dele todo dia tá aqui todo dia todo dia tá aqui pra gravar vídeo o senhor tião já tá enjoado dele já mas uma amiga a gente nunca enjoa né senhor tião uma pessoa que chega pra somar com a gente pra trazer alegria e paz pra vida da gente né Camila com certeza gente com certeza e a Camila voltou aqui semana passada descobriu a plantação um buraco diferente aqui do quintal e a gente acabou gravando a gente se enterrando nesse buraco aí depois vocês vão lá ver viu lá no Reels do Instagram Camila e Mota Oficial tá tem que pra ver e descobrir que negócio é esse que buraco que é esse viu gente será que é que nós achou esse eu te amo é que é bom vocês vão descobrir agora eu vou perguntar o que que tinha no buraco do chão mesmo nós achamos é a lata de cerveja é ruim olha lá soando com a maldade atrás aí é ruim sutião Camila e você pega até que enfim tá pagando o Guaraná aqui pra nós pois é né meu pai sutião não importa o que meu pai fala não eu vou pagar viu cuidado que ela vai sair de fininha não vai pagar esse Guaraná não senhor meu Deus do céu gente mas eu quero agradecer pela recepção aí do sutião do merson muito obrigado pelo carinho aí aquele dia a gente se conheceu e já pode falar que a gente é muito amigo muito amigo muito amigo do coração mesmo isso é que é uma pessoa felicidade sutião já vai vendo aí já fala pode falar que nós é amigo então dá um abraço nele que ele vai lá trabalhar coitado eu que te agradeço meu filho Deus te abençoa amém desculpa não ter pegado o tempo do senhor nem o prazer é tudo meu isso aí que é bom e agora que dia que você vai lá em casa não vai dar muito desgustar que mal mal vai na canavide eu queria levar aí pro Belo Horizonte é verdade você quase vai na cidade não sutião gosta gosta ficar mais aqui quieto sair daqui pra mim é como é costura é é me levar você vai em Belo Horizonte não você vai você vai aí eu não tô animado mas eu vou ter que ir pela coisa vai de helicóptero esses dias você andou de helicóptero andei o que o senhor achou é bom de nada eu não tenho coragem não o senhor eu não tenho e andar naquela altura só gostou então a casa que eu não ia ficou tudo isso também cidadinha não mas tá bom só gostou da experiência demais e com isso a gente vai só aprender mais o Merson já tá calejado já já anda de helicóptero já tá metidinho anda direto graças a Deus né Merson eu tenho um helicóptero eu tenho um helicóptero eu tenho um helicóptero eu sou um helicóptero eu sou um helicóptero é mesmo agora eu vou te fazer um desafio faz uma cantada pra Camila eu queria ser a Camila eu queria ser a Camila mas a Camila não pode ser porque a Camila é o tudo eu só queria gravar você chama 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 o Pag vem só vem só vem só vem só aê bom demais gente aê gente olha que privilégio estamos aqui todo mundo bebendo Coca no Bar Sotião é isso aí nossa senhora é bom demais gente que experiência boa nós tá todo mundo aqui ó sentado ó só respirando o ar respirando o ar gostoso com certeza nossa senhora é bom demais é bom apresenta o seu editor do pessoal de casa essa aqui é a Dayane dá oi pro pessoal oi gente tudo bem é ela que editou o vídeo que já saiu pra vocês lá no Instagram no Facebook no TikTok gente tô lindo tá ótima pra editar não tá deixa aí nos comentários a Dayane é prima do Messon né Camila isso isso Camila e aí o que você achou da visita aqui nossa gente é uma experiência de outro mundo viu ó quem tiver a oportunidade de conhecer aqui o Bar Sotião pode conhecer a porta aberta a porta aberta pra todos os públicos e tá tendo show ao vivo ali também ó gente coisa boa né o Messon pra quem não conhece aqui tem vontade de conhecer vocês como é que vai achar aqui ó eu falo assim tá no do club no Google Maps é só colocar Bar do Tião que vem Bar do Tião que vem tem cerveja gelada tem coca também Guaraná gelado aí ó Messon graças a Deus você está fazendo um sucesso muito grande recebeu visitas ilustres aqui né e passando aqui também cresceu o povo cresceu seis com carinho é o Taisim é o Gustavo e o Gustavo é o seis é mas sabe o que que é o Messon o Gustavo graças a Deus é muito conhecido né e logicamente Deus é o supremo né o todo poderoso acima de tudo mas o que acima também igual eu estava falando com o Taisim no vídeo a gente gravou com ele é a humildade de vocês sabe vocês são muito simples não pode perder fazer o Taisim é ele nunca deve perder esse 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 é o primeiro lugar porque o ambiente aqui pessoal traz uma paz muito grande e perto rodeado de pessoas simples humildes como diz o Camilo vou dar um spoiler aqui pra baixo pra vocês verem como que é o pessoal que vem aqui da água pra tarde hoje a gente está gravando aqui no sábado né Messon e de meio dia pra tarde costuma lotar né e o Messon faz os eventos aqui também vai costuma dia 2 vai ter evento aqui vai vai ter gente vai ter gente vai ter gente o pessoal o pessoal que é do sul de Minas aqui Messon quer vir cá para atingir a festa vai fazer do sul de Minas São Paulo que dia que vai ser dia 2 de dezembro já está vendendo o segundo lote é do do 70 reais aí vai ter o show pra dar lá o que vai vender aí pessoal e sempre o Messon está fazendo festa junina ele faz faz show inclusive vai ter show nessa festa pra fazer gola vai ter as 6 bandas vai cantar o viu 6 bandas vai estar igual o Boteco Gustavo Lima é uma coisa vai estar de prever eu ouvi falar que o Taysim vai ser o baterista vai você que é isso é da hora você garante Taysim toca mesmo mas você toca mas você toca só a mão no bolso pra pagar uma coca pra nós vai ter presença de alguns youtubers de influenciadores o Fael vai vir Fael Alegria vai vai vir o Fael tá bonitão o Gatinho de Bota vai vir também com o Gino o Gino vai o Gino vai o Gino é o dançareiro principal é o então 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 Moezada chama então aí pessoal deixa eu dar um spoiler pra vocês aqui chegou mais gente agora aí como é que é o ambiente aqui já tem muita gente lá no bar já viu e é isso aí ó quem gosta de natureza né de tranquilidade pessoal tá na roça quer passar um dia aqui ó com eles bebendo uma cervejinha tranquilo batendo papo vem capetijar digita no Waze aí no no Google Maps Bar do Tião e vem capetijar eles viu vai ser muito bem vindo né Merson com certeza porta aberta aí isso aí gente é aqui é uma experiência única que só quem tem oportunidade de conhecer sabe porque o pessoal é muito humilde tanto o seu Tião quanto a mãe do Merson quanto o Merson são pessoas incríveis que eu tenho certeza que eles merecem todo o sucesso do mundo e que Deus possa abençoar muito vocês amém você também merece todo o sucesso do mundo muito obrigada que Deus é humilde você é viu vai longe obrigada amém se Deus quiser nunca perca a fé gente amém torna pra lá é uma frase que eu falo sempre carrega comigo o Merson sabe todo mundo sabe ô Merson aí só pro pessoal entender esse dia o Lucas Rangel teve aqui você tá até dançando tranquilo que negócio é aquilo eu tenho que dançar como é que foi a dancinha é mostra pra nós a dança aí vai lá é não pode tem que mostrar gente como é que a dança você dançou com ele vai vai lá vai lá já perdeu o lugar já já perdeu o lugar Merson 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 Tem um artista da Globo também A Dayane que veio também ou não? Aquela artista rolou? A Dayane? A SBT, a Vanessa Carvalho Vanessa Carvalho do SBT Pessoal, ó Pra vocês verem que o negócio aqui é pedrada, viu? Vem a Sabrina Damasceno Sabrina Damasceno Pra vocês verem que aqui o negócio é pedrada mesmo Marcela Andrade também? Aí ó Até inclusive eu não tava conversando Nenhum aqui dos mesões Que vai montar até uma heliponta aqui já Pra descer helicóptero aqui já, gente O camarote aqui, ó Vamos montar camarote? Acabou demais a coisa Então pessoal, vem prestigiar, né Camilo? Com certeza, viu gente? Eles merecem demais Vem cá e dá muito prejuízo no sotião, viu? Acabe com os cocos deles Isso, pode beber cerveja de vontade, né? Com certeza Bebe muita coca Chupa muito rau Chupa bastante nulo É, ué Ele tá com quatro fris de cerveja gelada ali, ó Pode dar prejuízo aí Pode tomar todos, né? Pode entrar Pode chegar o rei Aí Pode mais, até chegou um gaiola ali agora Olha lá, ó, chegou Olha lá É um cruzamento, mistura de fusca com gaiola, pessoal Só chegando, gente Pessoal, eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Merson Muito obrigada Amém Vai lá em casa Por isso que você quiser voltar A porta vai ficar sempre aberta Muito obrigada E vai lá em casa, viu? Vai estar esperando vocês lá em casa, né gente? Nós vamos gravar muitos conteúdos pra vocês Vamos fazer muita coisa boa Se Deus quiser Fazer bastante bagunça, né? Com certeza O Taicinho também Depois você vai lá em casa É isso aí, galera E minha mãe também Depois você vai lá em casa E a Daiane também Depois você vai lá em casa Muito obrigada Por os editadores Que vêm participar com a gente, viu? Obrigada E o senhor também Depois você vai lá em casa Ô, pessoal Obrigado aí, viu? Então dá tchau, gente Tchau, obrigado A vocês Tchau, galera Gente do YouTube Aí Ele vai embora com nós, viu, gente? Tamo esquecendo Passa o Instagram da Daiane E do Messon Dá seu Instagram lá pro pessoal Daiane É arroba Daiana Bicário Arroba Daiane Bicário Vai lá, pessoal Do Messon O Messon, você quer mostrar Seu Instagram aí? Na tela O pessoal Conhecer lá Taicinho também Mostra de novo Ih, Taicinho O último vídeo anterior A gente gravou com o Taicinho Messon Tia, pô Vocês puder dar a força pra nós Messon Tia E tem bastante vídeo, ó Pra você ver, ó Muito vídeo bom Você vai reter Tá com quantos mil seguidores, Messon? Tô com 281 mil 281 mil seguidores Tem vídeo de 2 milhão 3 milhão De visualização Tem o meu pai também Que tá com 400 mil 400 e 1 mil Já, né? Bateu? É, 400 E 3 mil O homem bateu com 400 e 1 mil O do seu Tião é arroba Arroba Tião do bar Tião do bar Arroba o Tião Sistemático É E o do Taicinho tá aqui, pessoal Vai lá, dá uma força aí Segue ele Tá dando um reflexozinho aqui Olha, ó Taicinho TH, viu, pessoal? Com TH 2S Beleza? É isso daí, galerinha Vai ser muito bem-vindo todos aí, né, gente? Todos bem-vindos Aí Se você voltar, a gente tá pra porta aberta, viu, Camille? Muito obrigada Muito obrigada A gente faz Obrigada A gente faz nossas palavras do 6U também As portas abertas Com certeza Vai lá no Noroeste Minas visitar nós É pertinho, é logo ali, viu? É logo ali Eu vou estar assim Vai na Minas Vai Aê Fechou Dá certo também Fechou, beleza Tchau, pessoal Beijo pra vocês Muito obrigado pelo carinho Tchau, tchau Obrigado